Música Cadê as criptonitas quando precisamos de uma mulher maior? Estão todas perdidas por ai Não é rapaz, que falta? Vamos ter que achar uma Cadê a criptonita que precisamos? Acabei de me lembrar, a Batcaverna foi encolhida junto com Gotham City E a criptonita estava na Batcaverna? Que ótimo! Nós vamos distrairlos para ganhar tempo Vamos chamar o reforço Como? Como é que a gente vai chamar reforço agora? Eu não sei Calma eu, super homens Como é que a gente vai chamar os reforços numa hora? O superman está amanhã Segura Who Robinson Ele tá soprando! Ele tá muito... Como é que ele cresceu? Como é que ele ficou tão grande? Eu não sei. Tá caindo, Glória. Tá sendo destruída a forjada. Será que a gente pode usar esse jogo? Eu não sei. Cadê eu? Ah, me achei. Bom, eu vou te quebrar. Eu também. Dá pra construir? Dá pra construir! Construi! Aproveita que ele tá abastalhado. Monta, monta! Monta algo aí! E agora? O que é que é isso? Eu sei lá. É mulher maravilha, se você não sabe. Vamos ver. É mais pra quebrar? É pra quebrar! Quebra, quebra! Quebrar o que? Ai! Ai! Ele é muito forte, Mulher Maravilha! É o Robin! Ah, você agora é o Robin? É! Ah, então Robin, cadê a Mulher Maravilha? Vai procurar um cerveja. Eu acho que ela está ali. Não, ela tá aqui mesmo. O que que ela tá fazendo? Não sei lá. Você agora virou ela. E eu virei o Batman. Mano, como é que a gente faz? Tem outras peças aqui pra construir, mas a gente não pode usar ainda. O que é que a Mulher Maravilha tem que fazer? Não, eu não vou fazer. Ou é ali Alice, peraí. Também ele tem que fazer ele quebrar esses últimos tempos. Ufa, consegui me segurar. Vai, meu filho. Usa os olhos. Eita. Calma. Usa os olhos. Usa os olhos. Olhos. Usa os olhos. Raiolaser. Bora. Consegui quebrar. Aqui, aqui, aqui. Atrai ele pra cá, mãe. Atrai ele pra cá. Tô quebrando os negócios aqui, ó. Tem que quebrar isso aqui, ó. Ok, ok, ok. Ai, pronto, pronto, pronto. Vixe, segura. Segura, segura. Segura. Eu também. Continua construindo. Acho que isso aqui é pra pedir ajuda, talvez. Vai lá, mulher maravilha. É verdade. Isso aí é o que eu chamo de reforço. Rápido. Precisamos jogar esses morcegos no Superman. Ah, essa é a ajuda. Vai lá, mulher maravilha. Vai, mulher maravilha. Faz alguma coisa, hein? Isso, qual que é isso? Pra atacar ela. Melhor, ele. Pra atacar quem? O Superman. Isso. O Superman. Então. Valeu, Batman. Tinha que abrir a boca o Batman. Como é que os capangas dele ainda existem se a gente acabou com eles, hein? Não, são poucos. São muitos. Compaixão, cara. É ruim. Não tem nada. É uma ava. E passa de bola, gaga. O Superman resolveu o problema dos morcegos. Ah, cara. Temos que pensar em algo logo. Toda esta questão. Começando a admirar a sua grande espécie. O que será que nós vamos ter que fazer agora, Batman? Nós somos máticos. Acho que a gente tem que montar outro canhão, não? Vai, sabe? Ninguém. Pode deter o poderoso. Brinja. Ninguém. Ai. Eu não sei, Batman. Pô, eu não sei, Batman. Será que vai construir novamente aqui? Montar alguma coisa? É. Vamos lá, Batman. Vamos. Vem, Robin. Vem, Batman. Ih, difícil resistir, meu Batman. Ai. 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 Ai.